No Código Fama? Não, porque eu não tenho idade, não fiquei brincando não, tá? Não, né? Eu, hein? Eu conheci ela, trabalho o mês, que eu sou essa menina que trabalha. Assim como eu também só falo com a Priscila, porque eu tô trabalhando, gente. Senão também não falava não, não queria não. Mentira, gente, ela implorou pra Ana Clara sair pra entrar eu. Eu, hein? Implorei pra Ana Clara sair? Quer que eu mostre a DM? Implorei pra Ana Clara sair? Você me mandou? Implorei pra Ana Clara sair? Me mandou direct no Twitter, ai, sou muito sua fã. Queria trabalhar com você um dia. Aí eu falei, cara, tipo, eu não costumo trabalhar com, assim... É, ela não sabe, né, gente? Ela perdeu o dom da apresentação, né? Faz tempo, né? É, porque geralmente eu faço TV aberta, Globo. Aí, aí eu faço multishow também, mas geralmente não é com dupla. É pra poucas. Fazer o que a gente faz aqui no multishow, aguentar, é muito difícil mesmo. Aguentar global é chato, né? É chato, hein? Gente, obrigada! Ai, fãs, obrigada! Arrasaram, arrasaram. Arrasaram, arrasaram. Com certeza. Não fica triste, tá? Fica assim. Os quatro... Você foi com uma pontuação boa, pode ser que você ainda vá pra final. Vamos ver, vamos esperar. É, teve pior que você, né? De Deus. Não, amiga, é sério. Vamos, vai a animação. Calma, não desiste, não desiste. Teve pior que você. Fica tranquila. É isso que eu tô falando, teve pior que você, entendeu? Mas vou confessar aqui, eu acho que a apresentação da Glória me deu um gás ali, hein? É? Deu uma inspiração? Deu, com certeza. Uma iluminação. Com certeza. Eu acho, pode ser. Pode ser. É que a apresentação da Lúdia foi no começo, aí ficou distante. É por isso que tu não pegou essa, entendeu? Faltou o gancho. Faltou o gancho, faltou o gancho. Acabaram as nossas duplas? Essa foi a nossa última rodada de quiz da primeira etapa? É isso? E acabaram já, a gente acabou o programa? Não, meu anjo. Quer ir embora cedo pra casa? Não, só perguntei. Só perguntei. Não acabou, não. A gente tem Luísa Sonza agora, que vai arrebentar com certeza. Olha esse balé. Esse balé é tudo. Show da Luísa Sonza. Ela vai entregar. Gente, vocês me dão licença. Eu posso virar um pouquinho de costas? Não, não pode, não. A minha coluna tá doente de ficar virada. Eu quero ver minha amiga. Fica você, olha. Eu vou ver minha amiga. Eu vou ver minha amiga. Dá licença, eu vou ficar aqui. Dá seis e meio, sete. Eu quero ver Luísa. Olha, gente, eu que fiz Wolf Maia, eu acho uma falta de respeito virar de costas pro povo. Tá, gente? Eu fiz Wolf. Acho uma falta de respeito. Melhor foca em minha câmera. Você fez Wolf? Foca em mim. Foca em mim, foca no fã. Entendi. Enquanto a outra aqui quer se valer porque eu fiz PV aberto. Eu quero ver Luísa. Entendeu? Agora enquanto tem uma pessoa educada aqui, bonita aqui pra vocês. Pra vocês que tá aqui com fã da Gloria hoje. Gostou muito do show da Gloria? E aí? O show do show? Foi mais o que você esperava? Com certeza. Eu tava já, já sabia já, porque eu tava aqui ontem, né? Eu vim no ensaio, acompanhei tudo aqui, graças ao Multishow, né? Então eu tava muito... Peraí, Multishow, deixou vocês ficarem pro ensaio? Deixou, eu vim aqui. E que honra, gente, eles não deixam... Eu tentei trazer alguma pessoa. Eu vim pro ensaio, tá? Eu vim pro ensaio diferente de você. Que com a desculpinha de apresentação lá fora, não ficou lá pra leitura do texto, tá? Ali no corredor ali, ontem. Ah, vocês estavam? Tava. Eu falei contigo seu... Ah, falei? Não, é óbvio, é o que eu lembro. Atenciosa ela, né? Ela dá uma atenção, assim... A Priscila falou com você? Eu não vi a Priscila ontem. Ai, é óbvio que não. Mas é óbvio, ninguém viu, menino. Ninguém viu Priscila. Sabe onde eu tava? No meu camarim. Ah, é? Porque ela tem camarim só pra ela, né? Você não tem pra você, não? Não. Não acredito nisso. Porque ela veio da TV aberta, entendi. Eu veio da TV aberta. Eu digital, eu sou outra... Outro esquema com isso. Eu acho que eu não preciso nem de camarim, sabe? Você fica no corredor, né? Você fica no corredor, tá bom, né? Eu nunca fiz questão de camarim, gente. Foi uma coisa assim... Eu, gente, sinceramente, sou muito pé no chão. Você não vai ficar triste pra camarim? Não, não. Eu, gente, tô aqui com um estúdio aqui... Ô, gente, deixa eu fazer um comentário. Luísa tá maravilhosa. Ela tá cantando o que agora? Ah, ela tá maravilhosa, não sabe falar que ela tá... Por que você tá falando? É poesia. É poesia, querida. É poesia, calma, cadê? É poesia acústica. Não sei nem qual que vai fazer acontecer, gente. Ela tá aqui no tete-a-tete, mas ela tá... Não, não é. Amigo, eu sou apresentadora, eu sei o que eu falo, né? Eu sei o que eu falo, né? Ela acabou de errar, eu vou ter o caro, com barco, fica quieta. Não é poesia, não é, não. Não é poesia acústica, não, gente? Não é, minha filha. Eu tô pensando em você. Ei. Vem, vem, vem. Será que ela vai cantar Cachorrinhas? Com certeza, né? Acho que sim, né? Com certeza. Deve ser a última, né? Pra arrasar. Vives, ela é a mais nova dela, né? Olá! Alguém entrou! Quem é? Sou míope, vê aí. É o Xamã. Xamã! Xamã, gente, aí. Xamã foi lá em Dublin. Porque eu moro em Dublin, não sei se você mora na Europa. Ele foi na tua casa? Moro na Europa, amiga. Foi teu bachado? Foi lá em casa, aí. Entendi. Eu fui com a Anitta também. A Anitta também foi lá em casa, quando fez show. Uma galera, a Glória, foi lá em casa também. Tu não foi, né? Porque se ela não foi... Não fui chamar... Por quê?